Glória a Deus! Não tem nada a ver com eles. Nós somos separados. Uma igreja separada é uma igreja forte, irmãos. Em Euséus, capítulo 6, versículo 8 e 9, diz Israel se mistura com as nações e perde sua força e visão, entende? Estrangeiros lhe comem a força. O que tem a ver a igreja com o Espírito Natalino? Nosso Espírito é o Espírito do Senhor. Aquele Espírito Natalino, tem que comprar, tem que gastar, sabe? Tem que começar o ano endividado. O que tem a igreja a ver com aquele velho vigarista, o velho Noel? O que tem a igreja a ver com o coelho da pássua que bota o olho de chocolate? E os crentão tudo publicando lá. Acorda para a vida, irmão. O que tem a ver a igreja com os ídolos do rock, com os ídolos do futebol, com os ídolos do MMA? O que tem a igreja a ver, irmãos? Com as músicas do mundo, com os filmes mundanos, com as novelas mundanas? O que a igreja tem a ver com isso? A igreja, irmão, separada, ela fica forte. Imagina se um cachorro amarrado, muito brabo, e ele vem até você, a coleira, pá, bate nele e volta para trás. Porque o território dele, até onde vai a coleira? É o território dele. Se você ficar fora do território dele, ele não pode te morder. Ele escuma assim, mas ele não consegue. Agora, se entrar no território dele, ah, que crau. A Bíblia dizia, não dê esse lugar ao diabo. Nós podemos aprender a nos apegar ao bem, e rejeitar ao mal. E o crente morme, Deus vai e vô, e tá. Essa safra de crente mundano, irmãos, gera uma safra de cristão sem fé, sem testemunho, sem frutos, sem caráter. Que o diabo não respeita a oração, você fala ao diabo da risada. Mas se estivermos separados, pela graça, é claro. Nós temos autoridade, nós temos visão espiritual. Porque Isaías 59 diz que o pecado tira a nossa visão. Então, é um crente sem visão e sem revelação. O mundanismo dá um certo prazer e dá como brinde a cegueira espiritual. Lembra de Sansão, que a primeira coisa que vazaram os olhos tem? Então, o mundanismo, ele não é inocente. Nós temos três inimigos, irmãos. O mundo, a carne e o diabo. Mas essas pessoas nem sabem o que é mundo. Se perguntar para dezenas de pastores o que é mundo, eles falam. Mundo, acho que é o planeta, o cosmos, o sistema solar. Não! Mundo é tudo aquilo que não tem a ver com Deus. Papai Noel não tem nada a ver com Deus. Nem é Papai Noel, é velho Noel vigarista. Tem muitas coisas, irmãos, que fazem que nós chegamos perto da coleira e o cachorro tem mordido muita gente. E uma delas, a Rosana pregou aqui hoje. É a falta de perdão. Quantos cristãos, irmãos, que justificam a sua mágoa, a amargura. Sabe por que eu estou chateado? Porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ah, ele fez isso, fez aquilo. Se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Mas se você não o perdoar, você também vai para o inferno. Porque o teu inimigo não é o mal que te fizeram. O teu inimigo é como você reage. É a amargura que fica, a falta de perdão no seu coração. Aquilo ali, porque nada de fora te contamina, mas é o que sai que contamina. A maneira como nós reagimos ao mal, se nós não vencemos o mal com o bem, sabe o que acontece? Não temos visão. Aqui nesse texto, eu não estou pregando novamente, mas só um resumo. Diz ali, irmãos, tudo o que você pedir em oração. O original diz assim, creia que já recebeu. E assim será. Futuro. No mesmo versículo ele fala, creia que já recebeu passado. E assim será. Futuro. Aqui está você. Irmão, nós não precisamos ver a oração respondida no visível. Se você tiver uma vida sincera com Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 10, que há fortaleza na mente, imaginações, desde a queda, Deus arranca aquilo, renova nossa mente. Você não precisa ver no visível. Essa fé não é exigida para a oração ser respondida. Aqui está mostrando qual é a fé que Deus gera em nós, amigas, de presente. A fé é essa, irmãos. É a capacidade de ver na Bíblia e de ser revelado no Espírito. Você consegue ver, porque você anda com Deus e não tem nada com o capeta? Deus revela para você que você já recebeu. Porque você não recebe quando aparece no visível. A Bíblia diz assim, quando orar diz, creia que recebeu. Quando é que você recebeu? Quando você orou. Quando foi concedido? Lá na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz assim, quando você orar, creia que já recebeu. Quando é que eu recebi? Quando apareceu no visível? Não preciso. O homem que tem fé, ele não precisa ver no visível. Ele só precisa ver que está prometido na Bíblia e o Espírito revela, pela comunhão, o Espírito revela para ele que ele recebeu. É lindo, irmãos, a fé sobrenatural. Você, tendo o Espírito esse presente, a revelação do Espírito, você recebeu. E você começa a adorar a Deus, porque nós não fomos feitos e ficar preocupados, mas para adorar a Deus e fazer o bem. Eu vejo que os ímpios andam ansiosos, mas nós adoramos a Deus. Isaías 43, 21 diz que Deus nos fez para adorá-la e para fazer o bem, buscar o reino de Deus e a justiça. Amém, irmãos? Então, para ter a oração respondida, é pela fé. Pastor, eu orei e Deus não me deu. Aí que está o teu equívoco. Quando você diz, eu pedi e não recebi, você está quebrando o versículo. Mateus 7, 7 diz, o que pede, recebe. Você não pode separar o que Deus uniu. O que pede, recebe. O que pede, recebe. Se eu pedi, eu recebi. Mais importante do que pedir, é crer que recebeu. Tudo que você pede em meu nome, Ele diz, eu te conselho. Portanto, a fé, ela é maravilhosa. Porque ela te faz ver, no testamento, que isso te pertence, como membro da família. E no Espírito, porque você está enxotando esses cachorros que tiram as visões. Esses cães, como diz a Márcia, né? Esses cães que tiram a visão. Crente que não consegue ver, que já recebeu, é porque o cão está mordendo ele. Porque o Espírito Santo abre os nossos olhos. E tira o medo, a ansiedade, a preocupação, e coloca, porque a fé é dom de Deus. É a capacidade, irmãos, de ver, eu recebi, vou adorar a Deus. Vou agradecer a Deus. Orou, o corpo continua doendo. Estou curado pela presidência de Cristo, está escrito em Isaías 5,4,3,4. E o Espírito consegue, o Espírito consegue mostrar que você recebeu. Não é você tentando, segurando, eu creio em Deus, eu creio. Ó, te juro, eu prometo, ó, saindo fumaça na cabeça. Não é você tentando produzir, é o milagre da graça produzindo a fé. E aí ele dá uma dica no 24. Quando você orar, perdoe. É ali que está o impedimento de muita gente ver. É ali, por isso que a pessoa não está conseguindo ver, e o Espírito não está conseguindo mostrar. Relacionamentos quebrados. Não perdoa ela por causa daquilo. Não oro por ela por causa daquilo. Não estou intercedendo por ela por causa daquilo. Estou chateado por ela por causa daquilo. Sabe por que você não está conseguindo ver que já recebeu? Porque você não perdoou. Porque ele disse, no momento que você perdoar, você conseguirá crer que já recebeu. Então, como ter as orações sempre respondidas? Pela fé. Tudo que você pedir, crer que recebeu e comece a agradecer. Porque sabe o que Deus está fazendo hoje, amados? Deus está edificando a nossa fé. Para confirmar a nossa fé. Ele é o autor e consumador. Ele edifica a nossa fé. Ele confirma a nossa fé. Amanhã cedo, se você puder estar aqui, às nove e meia, vamos estar estudando. A segunda parte do tema dos quatro rios de Deus. Onde nós vamos falar que a graça vai nutrindo a nossa fé. Onde o rio de Deus passa, ele sara, diz Ezequiel 47,7. Ele sara, porque só Deus pode sara a nossa fé. E se nós dermos lugar a Deus, ele sara a nossa fé. E se nós dermos lugar ao diabo, ele contamina a nossa fé. Ele nos cega. O trabalho do diabo é cegar. Segundo a Coríntios 4,4. E o trabalho do Espírito é nos fazer ver. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 12. Então, muitas pessoas estão dando lado para o Espírito. Deus está abrindo os olhos dela. São de glória em glória. E aquele crente misturado com o mundanismo? Cego, girando em círculo no deserto. Não avança, não progride, não vence. Não dá bom testemunho. Crente morro. Mas nós sabemos que ainda que as trevas cobrem o mundo, nós vamos de glória em glória. Caminhando, eu vou para Canaã. Se você não quer, não impeça a mim. Seja uma pessoa determinada. De lado ao Espírito, irmão. Isso não é tempo perdido. Esse é o tempo que você não perde. Porque o Senhor nos melhora, nos fortalece. Na presença do Senhor, nós não perdemos. Sabe, esse é o tempo que você está investindo. Eu sempre digo, irmão, eu te amo. Eu posso orar por você. Mas eu não posso dormir por você. Eu não posso respirar por você. Eu não posso almoçar por você. Tem certas coisas que só você pode fazer pela sua alma. Porque ninguém fará. Ninguém se interessa na sua alma. Só o Senhor. E se você investir... Ah, pastor, Deus opera. Você manda o áudio lá para casa. Irmão, quando você não pode vir, eu mando o áudio. É uma benção. Mas não é a mesma coisa. Porque Ana podia dizer assim. Deus está comigo. Se Ele quer me dar um filho, dê aqui em casa. Ela falou, não, eu vou lá chorar os pés. Porque o que dois ligar, está ligado. E Deus disse, não deixem de congregar. Não disse assim? Então, ela foi e chorou. Diante de um sacerdote. Corrupto. Cego. Carnal. E os filhos dele estavam roubando a igreja. Mas que pastorzinho, entendeu? Olha o tipo de pastor. Ele não estava nem na carne. Ele estava no osso, no tutão. Mas Deus honra a sua palavra. Ela foi lá buscar. Deus, não o pastor. O pastor estava em falha. Mas assim como Deus usou o jumento. Assim como Deus usou o sumo sacerdote. Para dar uma profecia a respeito de Jesus. Que estava cego. Deus usa, irmão. Até eu. Ele usa. Até você. Somos canais de Deus. Então, não despreze a sua congregação. Alimente a sua fé. Nós vamos orar. Venha até a frente. Irmãos, o trabalho do diabo. É mostrar que eu e você somos do diabo para o mundo. Não pede oração para ela não, porque ela é do diabo. O diabo, irmãos, coloca uma antipatia. Todo mundo desprezava Jesus. Herózio não desprezou Jesus? Herózio não desprezou Jesus? O que ele recebeu? Nada. Aquele ladrão da cruz que falou assim. Essa está na mesma condenação que nós. Ele desprezou Jesus. Quando ele desprezou Jesus, o que ele recebeu? Nada. Então, eles disseram. Esse é o filho carpinteiro, hein? Não receberam nada. Mas aquele que diz. Lembra de mim quando entraram no teu paraíso. Ele viu um rei. Recebeu um rei. Nós somos o corpo de Cristo. O diabo diz. Não vá lá na igreja. Porque lá, só tem pastor pedindo dinheiro. E Deus não está lá. O trabalho do diabo é dizer. Deus não está lá. E quem usa eles é o capeta. Aquela antipatia, sabe? Não vá lá na igreja. Não. Aqueles pastores são tudo ladrão. E quem usa eles é o diabo. Isso o diabo fala. Mas sabe o que o Espírito Santo mostra? Que é eu, você, é o Espírito Santo falando através de nós. Deus realmente está no nosso meio. Deus realmente está operando o nosso meio. E o Espírito mostra isso. O Espírito revela para você. E revela para mim. E quando você abre a boca. Quando eu abro a boca, não é nós, mas é o Espírito Santo falar. É maravilhoso, irmãos. Porque o Espírito Santo mostra onde o Espírito Santo está. O Espírito Santo revela onde ele está trabalhando. Se você está no temor do Senhor, o Senhor te colocará diante de um profeta verdadeiro. Mas se você for mundano, morro, for carnal, Deus te colocará diante de um falso profeta. E segundo o Torrecentes, capítulo 2, versículo 10, diz que Deus entregará os falsos profetas, aqueles que não temem a ele e que querem viver na carnalidade. Aí vão chegar no pastor, bom, o anjo me falou, você me dá 91 real, salmo 91 e você vai ficar rico. Aí vai, bem feito. Esse é o castigo de Deus. Um falso profeta para o desconcertado. Mas se você temer a Deus, Deus te dará discernimento. Porque a ovelha conhece a voz do bom pastor. De maneira nenhuma você será enganado. Porque a Bíblia diz que provai os Espíritos, que muitos são os falsos profetas. E que nós possamos buscar o reino de Deus, irmãos. Na oração tem lugar para petição, mas isso é secundário. O primeiro lugar é comunhão com o Senhor. É restauração de caráter. Para ter um bom testemunho lá fora. Trazer glória para o Senhor. Uma sacra de cristãos comprometidos com a santidade. Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Fechem seus olhos. Pai, quantos que se afastaram de nós? Viram em nós demônio, Pai. Viram em nós cafajestes mentirosos. Eles viram em nós, Pai. A tua palavra diz em Romanos 2, que nós não vemos as pessoas como elas são. Nós vemos as pessoas como nós somos. Segundo o que nós somos, nós vemos. Porque aquele que é puro, tudo é puro para os puros, Pai. Pai, quantos que nos julgam de carnais, falsos profetas. O inimigo cegou eles, Pai. Afastou eles da palavra. Por preconceito disseram, não gosto daquele pastor. Não gosto daquela igreja. Não gosto daquela mensagem. Foi o inimigo, Pai. Porque o teu Espírito jamais vai afastar alguém dele mesmo. O Espírito Santo jamais vai tirar alguém da sua própria presença, aonde a pessoa está sendo nutrida, restaurada, curada, melhorada. O Espírito Santo jamais vai interromper um processo, porque ele é o divino médico. E nós somos pacientes necessitados da misericórdia e cura. Pai, não somos perfeitos, não somos perfeitos, mas somos sinceros. Então, Pai, mostra para os nossos inimigos que nós estamos orando por eles, Pai. Nós os perdoamos. De todo o nosso coração, nós queremos para eles o que queremos para nós. Não queremos ver ninguém no inferno, Pai. Não queremos ver ninguém perecendo. Se o Senhor quer fazer algo na vida deles através de nós, tenha o nosso apoio. Se o Senhor quer curá-los através de nós, opera através dessa intercessão. Se o Senhor quer abrir os olhos deles e mostrar para eles que nós somos amigos e não inimigos, mostra agora, Pai. O Senhor quer mostrar para eles que nós só queremos ajudá-los, abençoá-los. Que tudo o que aconteceu no passado já está perdoado. E que nós os abençoamos em nome de Jesus. A Tua Palavra diz, orai por aqueles que nos perseguem. Abençoai, não amaldiçoas. A Tua Palavra diz, Senhor. Pague o mal com o bem, vença o mal com o bem. Pai, nos ensina a amar ardentemente os nossos inimigos. Aqueles que falam mal de nós, nos criticam e falam mentiras. Que saem pelo bairro falando que eu sou adulto, que eu sou homossexual, que eu sou ladrão. Eu perdoo eles em nome de Jesus, Pai. Todos eles estão perdoados. Pessoas, meu Deus, se colocaram suspeitas aqui no púlpito da igreja, dizendo que Deus não falava mais, que o Espírito Santo não se movia mais. E mais de trinta pessoas saíram dessa igreja ouvindo essa palavra, Senhor. Pessoas que colocaram suspeitas, a nossa folha, onde nós recebíamos os dízimos, não, dízimos não, contribuição. E difamaram e não puderam provar nada. Saíram todos murchos daqui. Porque nós apresentamos todas as planilhas. Apresentamos todos os relatórios. E eles ficaram envergonhados, porque nós não pegamos um centavo dessa igreja, Pai. E nós estamos aqui porque o Senhor está conosco. E eles saíram envergonhados, esperando que essa igreja ia fechar. E disseram, a igreja vai fechar. E falaram que a igreja ia fechar. E a igreja cresceu, Senhor. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós não queremos nos vingar, Pai. Não temos motivo para nos defender. A nossa defesa é o Senhor. Mas aonde eles estiverem, Pai. Que eles estejam bem, porque nós estamos bem. Aonde eles estiverem, Pai. Que eles recebam esse alimento melhor do que tinham aqui no Enxados pela Graça. Que lá onde eles estiverem, Pai. Que eles recebam de Ti muitas bênçãos e muito crescimento. Porque assim o reino vai crescer fora da Enxados pela Graça. E é bom que cresçam fora, não só aqui, Pai. Não importa a placa da igreja. Se o Senhor está operando lá, tem o nosso apoio em oração, intercessão, jejum. Se algo que o Senhor está fazendo fora das Gerados, tem todo o nosso apoio em oração, Pai. O que importa é que o Senhor seja glorificado. Não importa a placa. Não importa através de pastor, denominação. Não importa. O que importa é que esses quatro cantos da terra saibam que Jesus Cristo é o Senhor. E que virá para buscar uma igreja santa, pura, sem mágoa nenhuma, Pai. Levanta uma igreja, Pai, nos últimos dias, que teme ao Senhor, que adora ao Senhor, que busca o Senhor com sinceridade e com simplicidade, Pai. Te agradeço, Pai, porque todas as tentativas do inimigo de fechar esse ministério não deram certo. Quatro anos e meio estamos abertos, Pai. Quantas pessoas tentaram, meu Deus, nos destruir, difamar, fechar essa porta, boicotar. E nunca faltou nada, Pai. Quatro anos e meio que isso eu tenho sustentado. E nosso plano é abrir fora de Curitiba, Pai. Abençoa. Fora de Paraná, fora do Brasil. Nós queremos alcançar as nações com o evangelho da graça, Pai. O evangelho da santificação, o evangelho da renúncia, o evangelho do arrependimento, do temor do Senhor, Pai. E não somos a única igreja certa. Há muitas outras igrejas boas, Pai. Nós não somos uma seita que só nós estamos certos. Há muita igreja boa aqui nesse Brasil e fora do Brasil, Pai. Há muito pastor sincero, há muita denominação sincera. Mas também tem muita denominação que só quer dízimo, só quer dinheiro, só quer comércio. É cantina paga, é retiro pago, é lanche pago, é bazar pago. O Senhor diz, não vendo nada na minha casa, não carregue mercadoria. Pai, essas igrejas que tem comércio, entristece o Teu Espírito Santo. O Senhor vai se retirando, porque a Tua Palavra diz, de graça recebei, de graça dai. Levanta uma igreja, Pai. Que o Senhor possa sondar os nossos corações e levantar uma igreja nessa terra, Pai. Que seja realmente agradável a Ti, Pai. Porque como a Rosana pregou, Pai, o Senhor é a nossa única plateia. Não importa o que o homem pensa de nós, julgue. Não queremos nem saber nem de aplausos, nem de críticas. Isso não nos afeta. Não somos afetados por isso. O que importa é o que o Senhor pensa de nós, Pai. Porque naquele dia o Senhor possa dizer, servo bom e fiel, entra no reino, Pai. A única coisa que importa é agradar ao Senhor. Porque o que adianta agradar o mundo inteiro, Pai. E diante de Ti nós temos uma fraude, um hipócrita, uma farsa. O que adianta o mundo inteiro achar que nós somos de Deus. E o Senhor sondar o nosso coração e dizer, apartar-nos de mim, porque eu não Te conheço. Pai, eu quero liberar o perdão a toda essa gente que tem trabalhado contra nós. Que tem orado contra nós e torcido pela nossa queda. Eu quero orar por eles e os abençoar em nome de Jesus. E liberar o Teu perdão e liberar, Senhor, sobre eles. Toda a Sua bênção, toda a Sua graça. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar porque Luiz está aqui.